olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais carreira 12 olha só onde estou tá então aqui eu vou caminhar até o meio aqui da argolinha tá então aqui ó no seguinte um ponto baixíssimo um aqui dois três uma correntinha aqui no seguinte na quarta correntinha um ponto baixo 12345 correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo 12345 correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo ok aqui onde tem sete correntinhas é bem o centro da minha flor tá vou fazer aqui cinco correntinhas duas lançadas 123 aqui na quarta correntinha um ponto alto duplo 12345 correntinhas novamente nesse mesmo lugar um ponto alto duplo ok olha só vou virar aqui e agora vou fazer aqui nessa parte da lateral tá então eu vou continuar fazendo cinco correntinhas 345 aqui no espaço um ponto baixo 12345 no próximo espaço um ponto baixo um dois 345 quando chegar aqui ó eu prendo com um ponto baixo tá então aqui nesse pedacinho eu vou mudar eu não vou fazer cinco correntinhas aqui eu vou fazer um dois três quatro cinco seis sete correntinhas correntinhas aqui no próximo espaço aqui no próximo espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete correntinhas no próximo espaço um ponto baixo então bem aqui na lateral eu tenho que ficar com três argolinhas correntinhas de sete correntinhas de sete correntinhas o restante cinco correntinhas o restante cinco correntinhas 12345 no próximo espaço um ponto baixo 12345 no próximo espaço um ponto baixo 12345 aqui eu já estou repetindo tá um dois três quatro cinco cheguei aqui no meio da flor tá eu vou fazer um ponto alto duplo na quarta correntinha aqui bem no centro 12345 e aqui no mesmo lugar um ponto alto duplo então agora é só seguir fazendo essa parte aqui ó tá igualzinho ok lembrando que aqui são três argolinhas de sete correntinhas carreira 13 aqui no espaço um ponto baixíssimo uma correntinha nesse mesmo lugar três pontos baixos duas correntes o próximo espaço três pontos baixos duas correntes no próximo espaço três pontos baixos duas correntes aqui onde tem um ponto ver é bem o centro da minha flor e todos os cantinhos vão ser iguais está aqui vou colocar três pontos baixos uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui nesse mesmo lugar mais três pontos baixos tá então aqui nesse cantinho e nos outros serão iguais aqui continuando duas correntes correntinhas no próximo espaço três pontos baixos duas correntes no próximo espaço vou repetir duas correntes no próximo espaço mais uma vez aqui três pontos baixos tá então aqui nessas três argolinhas onde tem sete correntinhas e nas outras serão iguais tá duas correntes tinhas que vou fazer um dois três quatro cinco pontos baixos duas correntes no próximo dois três quatro cinco pontos baixos duas correntinhas e aqui mais uma vez um dois três quatro e cinco duas correntes tinhas e aqui nas demais eu vou fazer apenas três pontos baixos e duas correntes tinhas ok então aqui eu já estou repetindo então agora é só vocês seguirem fazendo a volta inteira carreira 14 uma duas três quatro correntes tinhas por um no seguinte um ponto alto uma correntinha aqui no ponto baixo um ponto alto uma correntinha aqui no ponto baixo um ponto alto uma correntinha por um no seguinte um ponto alto uma correntinha agora estou no canquinho tá então aqui no ponto baixo um ponto alto uma correntinha por um no seguinte um ponto alto uma correntinha aqui na argolinha um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no mesmo lugar um ponto alto uma correntinha de espaço aqui no primeiro ponto baixo um ponto alto tá já fiz aqui a viradinha então aqui eu vou repetir uma correntinha pulo um no seguinte um ponto alto uma correntinha aqui no ponto baixo um ponto alto uma correntinha pulo um e aqui no seguinte um ponto alto então eu só vou trabalhar aqui ó nos pontos baixos tá então aqui um ponto alto pulo um no seguinte um ponto alto uma correntinha de espaço aqui ó no ponto baixo um ponto alto uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha e aqui vou repetir novamente tá aqui no ponto baixo um ponto alto uma correntinha então aqui eu já tenho cinco cinco pontos baixos tá já estou aqui ó nessa parte aqui tá bom então aqui eu vou pular um ou no seguinte um ponto alto uma correntinha pulo um aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha eu pula que o espaço vem aqui no ponto baixo e vou repetir novamente ó um ponto alto uma correntinha pulo um aquele no seguinte um ponto alto um aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha e aqui eu vou repetir novamente tá pulo um no seguinte um ponto alto uma correntinha pulo um no seguinte um ponto alto uma correntinha e aqui eu vou repetir novamente um ponto alto um ponto alto um aqui no seguinte um ponto alto tá então é assim que eu vou seguir fazendo então pra quem for fazer blusa com esse motivo pra quem usa o tamanho p e tamanho m é nesta carreira que eu vou parar ok